A Associação de Defesa do Ambiente e do Desenvolvimento da DADA junta-se à Embaixada de França, em Cabo Verde, e à Escola Secundária de São Domingos para assinalar o Dia Global da Reciclagem e da Francofonia. Sob o tema Heróis da Reciclagem, a DADA promoveu palestras e atividades de sensibilização para incentivar a reciclagem e falar dos perigos dos plásticos no ambiente. A DADA de Mãos Dadas com a Embaixada da França elege a Escola Secundária Fulgenso de Tavares, em São Domingos, para levar atividades de sensibilização para o não uso do plástico, que continua a ser o inimigo público número um, constituindo 11% do volume de resíduos, apesar da legislação que proíbe o uso de plásticos em vigor desde 2017, em Cabo Verde. As atividades enquadram-se dentro do projeto PISCA, que visa a reciclagem dos resíduos sólidos, financiado pela Cooperação Francesa no valor de 1.200 contos. É um projeto que atua a nível da ilha de Santiago. Nós temos três vertentes, que é a vertente de sensibilização, onde trabalhamos sobretudo com as escolas e também com as organizações da sociedade civil, não deixando de lado os nossos operadores comerciais, que também têm uma certa responsabilidade na questão da movimentação dos resíduos. Também nós trabalhamos com os jovens, no sentido de lhes capacitar em novas técnicas de recolha, seleção e tratamento do lixo. Como sabemos, o plástico é uma das coisas que nos vem afetando, sobretudo no nosso centro urbano daqui da cidade da Praia. E é importante que as pessoas saibam como tratar esse lixo. Então, uma das preocupações que o projeto tem é capacitar esses jovens nos principais centros urbanos para proceder a essa recolha, seleção e tratamento desse lixo. Para além dessa capacitação no domínio dessas técnicas, nós pretendemos também trabalhar esse grupo, no sentido de lhes organizar, fazendo com que essa atividade de recolha do lixo se transforme também numa atividade geradora de rendimento para as famílias. Depois da sensibilização, vem uma segunda fase do projeto, que vai fomentar uma cooperativa de reciclagem de plástico, proporcionando rendimento aos jovens e à comunidade. Isso passa por aquisição de uma máquina de reciclagem. São Domingos é um dos conselhos que será beneficiado. Nós apoiamos esta associação que luta para a diminuição do impacto do uso de plástico no ambiente, que faz todo um trabalho de transformação e valorização dos diferentes produtos de plástico. É um trabalho que a França também apoia e é pertinente a esta luta contra a proliferação dos plásticos e, sobretudo, no continente africano. Nós apoiamos este projeto porque não tem a ver somente com o futuro de Cabo Verde, também tem a ver com o futuro da França, ou seja, é uma problemática mundial de toda a humanidade. A DAD tem feito persistência neste trabalho de sensibilização, lembrando que os sacos de plásticos são uma das principais razões pelas mudanças climáticas. Em São Francisco, há já resultados palpáveis de produtos reciclados fruto do projeto da DAD e parceiros.